Comprin este em especial Black Friday. O que comprei? O que recebi? Um vestido elegante da Moulti Fee. Tecido of aia estaria impecável. Inteirinho forrado. Detalhe de silicone para sustentar o modelo Tomara que caia. Cintinho forrado no material do vestido. Elástico na parte traseira. Corte tubinho clássico. Amei! O que comprei? Como ficou? Vestido blazer maravilhoso. Totalmente forrado. Inclusive os botões. Mangas amplas em tecido cristado com transparência elegante. Usei com saia para a fenda não ficar exagerada. O que comprei? E ficou assim. Um conjunto de shorts e colete alfaiataria bem acinturado. Não tem fogo. Pode ser usado abertinho. Gostaram? Me siga para mais dicas. Tchau. 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 Tchau.